Questões de matemática de concursos militares, você vê por aqui. Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre progressão aritmética. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para se preparar para uma competição, João passará a ter a seguinte rotina diária de treinos. No primeiro dia, correrá 5 quilômetros e, a partir do segundo dia, correrá 200 metros a mais do que correu no dia anterior. Assim, a distância total que João correu nos 10 primeiros dias de treino foi de quantos quilômetros? Você tem aqui os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede a distância total que João correu nos 10 primeiros dias de treino. Pois, muito bem, a gente está falando de 10 dias de treino. Uma das maneiras mais simples e mais práticas de você resolver essa questão é você ver ali quanto que ele correu em cada um dos 10 dias e depois somar. É a maneira mais fácil. Mas depois a gente vai ver uma maneira que ainda pode ser mais rápida. Acompanhe. No primeiro dia, ele correu ali 5 quilômetros. Beleza? 5 quilômetros. Você sabe, é o mesmo que 5 mil metros. Eu vou trabalhar com metros. Depois a gente trabalha com quilômetros no final. Então, no primeiro dia, 5 mil metros, que é 5 quilômetros. Aí ele vai percorrer 200 metros a mais do que correu no dia anterior. Sempre assim, a partir do segundo dia. Então, no segundo dia, ele correu ali 5 mil e 200 metros. Terceiro dia, 5 mil e 400 metros, porque é 200 a mais. E você continua com esse padrão. Aí você vai ter aqui 5 mil e 600 metros. Aí você vai ter bem aqui, no quinto dia, 5 mil e 800 metros. E você continua assim. Colocando mais 200 aqui. No sexto dia, ele percorreu 6 mil metros. Colocando mais 200, 6 mil e 200. Colocando mais 200, 6 mil e 400. Colocando mais 200, 6 mil e 600. Colocando mais 200, 6 mil e 800. Beleza? Bom, aqui estão os valores correspondentes aos 5 primeiros dias. E aqui estão os valores correspondentes aos 5 últimos dias. Basta somar todos esses valores que a gente tem o resultado. Eu vou somar logo esses aqui. Nessa coluna a gente só tem zeros. Nessa coluna a gente só tem zeros. Agora vamos para essa coluna aqui. 0 mais 2 é 2. 2 mais 4 é 6. 6 mais 6 é 12. 12 mais 8 é 20. Eu deixo o 0 do 20 aqui. O 2 do 20 vem para cá. Agora veja como é que eu vou fazer. 5 mais 5 é 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais esse 2 aqui. 20 e 7. Beleza? Então, nos 5 primeiros dias, ele correu 27 mil metros. Que é 27 quilômetros, né? Agora a gente vai somar aqui para a gente ver nos 5 dias finais, tá? Nessa coluna a gente só tem zeros. Nessa coluna aqui a gente só tem zeros. Aqui a gente tem o quê? 0 mais 2 é 2. 2 mais 4 é 6. 6 mais 6 é 12. 12 mais 8 é 20, né? Deixo o 0 do 20 aqui e vem 2 para cá. Observe que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 5 vezes 6 aqui, ó. É 30, né? Mais 2 daqui, 32. Muito bem. Então, nos 5 primeiros dias, ele percorreu 27 mil metros. Esse valor aqui, né? E nos 5 dias finais, ele percorreu ali somando 32 mil metros. Para completar, eu vou somar aqui, ó. Aqui eu tenho 0, 0, 0. 7 mais 2 é 9. 2 mais 3 é 5. Então, 59 mil metros. E a gente sabe que 59 mil metros é a mesma coisa que 59 quilômetros, beleza? Cada quilômetro vale mil metros. Então, o item correto é o item C de casa, beleza? Se você quiser resolver utilizando as fórmulas de progressão aritmética, você poderia fazer assim. O primeiro termo da progressão aritmética correspondente a esse problema pode ser interpretado como 5 mil, porque no primeiro dia ele percorre 5 quilômetros, que é o mesmo que 5 mil metros, beleza? A razão correspondente é igual a 200, porque ele corre 200 metros a mais cada dia. Para determinar a distância total que ele correu nos 10 primeiros dias de treino, a gente pode utilizar a soma dos termos de uma progressão aritmética. A gente sabe que a soma dos n primeiros termos é igual ao primeiro termo mais o enésimo termo, você pega tudo isso, multiplica pela quantidade de termos n e depois divide por 2. No nosso caso, a gente teria que calcular a soma dos 10 primeiros termos da progressão aritmética, porque são 10 dias. Então, a gente ia precisar do primeiro termo, do décimo termo, para depois somar, a quantidade de termos é 10, está bem aqui, a gente ia ter que multiplicar por 10 aqui, e depois dividir por 2, beleza? Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu colocar isso aqui mais em cima, e vamos em frente. Muito bem, a gente precisa aqui do décimo termo. Lembre-se que em uma progressão aritmética, o termo que fica na posição n é igual ao termo que fica na primeira posição mais n menos 1 vezes a razão. No nosso caso, a gente vai calcular o décimo termo. Ele deve ser igual ao primeiro termo mais 9 vezes a razão. Perceba que substituindo n por 10, aqui eu vou ter 10 menos 1, que é 9, beleza? Então, o décimo termo é igual ao primeiro termo, que é 5.000, mais 9 vezes a razão, que é o mesmo que 9 vezes 200. Só que 9 vezes 200 é muito fácil, 9 vezes 2 é 18, aí eu coloco dois zerinhos do lado, vai dar 1.800, beleza? E 5.000 mais 1.800 dá 6.800. Então, pronto, a gente já sabe tudo o que a gente precisa para calcular a soma dos 10 primeiros termos da progressão aritmética. Vamos lá. O primeiro termo é 5.000, mais o décimo termo é 6.800. A gente pega tudo isso, multiplica por 10, porque são 10 termos, e depois divide por 2. Vamos lá. 5.000 mais 6.800 dá 11.800. E aí eu vou multiplicar por quanto? Veja que 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, basta eu multiplicar por 5. E multiplicando 5 vezes 11.800, a gente encontra 59.000. Daí a resposta é 59.000 metros, que é o mesmo que 59 quilômetros. Agora, pensando bem, eu acho que a primeira resolução é mais rápida do que essa daqui, concorda? Se você quiser, deixe um comentário com a sua opinião. Esse vídeo aqui foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, e compartilhar esse vídeo aqui, vai ajudar o nosso canal. Se você pensou em uma outra maneira, mais rápida e mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver, e vai ajudar outras pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus